O dono de uma mecânica, as mágicas da BR-116 em Caratinga, viveu momentos de pânico. Um incêndio atingiu a vegetação nos fundos da oficina. Olha lá, olha lá. É aquele fogo que começa maroto. Mas aí, olha lá, olha a labareda. A labareda ultrapassou 3 metros de altura. Olha lá, mano, em altura. Que fogo. Meu Deus, é mais. Só uma mangueira pra tentar controlar as chamas. Olha lá, olha lá. Uma mangueira. Mas como é que ele vai controlar com a chama ali? É, mas é... É, mas é a tentativa que ele tinha, né, Lamoni? Que ele tava acesso, que ele tinha disponível, coitado. Mas ele vai gastar água do rio todo ali com essa mangueira. Ele não consegue apagá-la. É. Ô, ô, Miguel, você tem detalhes desse fogo que atingiu a vegetação na Caratinga? É, e o desespero da pessoa tentando apagar, né, Miguel? Boa tarde pra você, amigo. Nico, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão conosco por esta edição do Balanço Geral. Nesta quarta-feira, Proclamação da República. Né? É, feriado de Proclamação da República. Pois bem, não é a primeira vez que o incêndio em vegetação é registrado perto desta oficina. Na semana passada, também, a mesma situação. Mas este caso agora foi registrado no fim da tarde desta terça-feira. Pois bem, Nicomédias, se o dono da oficina e outras pessoas não retirassem alguns veículos e outros materiais, a situação poderia ter sido pior, o prejuízo poderia ter sido pior porque os carros e outros materiais que estavam no local poderiam ter sido queimados, viu? Pois bem, o homem, para evitar que as chamas se alastrassem, utilizou uma mangueira de pressão, pelo menos para controlar o incêndio. As chamas ultrapassaram os 3 metros de altura e também quase atingiram outros galpões de algumas empresas que ficam às margens da BR-116. É bem ali na região do bairro Limoeiro, sentido a cidade de Santa Rita de Minas, ali tem muitos galpões, tem muitas oficinas e, claro, muita vegetação atrás desses estabelecimentos comerciais. A informação também, Nico, é que alguns viveiros com aves foram retirados, tudo para evitar que não queimasse esses viveiros. Só que a gente lembra que a maioria de incêndio em vegetação é provocada por mãos humanas e mãos que sabem muito bem a consequência que isso traz, tanto para a saúde, quanto para o meio ambiente e, principalmente, para algumas empresas, para as residências que ficam perto deste local. E a gente sabe também que neste período o verão está chegando, a gente está atravessando aí uma onda de calor e, claro, corpo de bombeiros, polícia militar, polícia civil e outros órgãos ambientais realizam campanhas preventivas, principalmente contra incêndios. Mas, infelizmente, neste caso, a maioria das mãos humanas que provocam o incêndio são desconhecidas, Nico. É complicado, né? É complicado. E o pior de tudo, né? Se o fogo alastra ali e alcança toda a oficina, olha o prejuízo que a gente estaria falando aí, né? É só o ser humano ter um pouquinho de cuidado com a natureza e evitar certas brincadeiras com o fogo, né? Não tem um ditado assim, Miguel? Sua mamãe deve ter falado, menino, não brinca com o fogo. Já ouviu isso? Sim. Já ouviu. Eu sei. Já ouviu isso, Lamonier? Não brinca com o fogo. É. É por causa disso aí, ó. Porque o fogo, ele é incontrolável. Incontrolável. Obrigado, viu, Miguel?